Boa noite, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição uma cena corriqueira em favelas cariocas tomadas por facções criminosas. Foi registrada aqui no leste de Minas. O ataque armado foi num bairro de Timóteo, o bairro Alvorada. A calmaria da zona rural foi cancelada na comunidade de Água Branca, em Peçanha. Duas pessoas foram baleadas em um tiroteio na tarde de domingo. Uma delas morreu no local. O feriado de finados foi violento no Nordeste Mineiro. Em Padre Paraíso, a BR-116 foi interditada para a retirada de dois veículos que se envolveram num acidente grave. Em Malacaxeta, o mais grave deles. Cinco pessoas ficaram feridas e outras três morreram. O resumo da notícia, agora no MG Record, em TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.